O descarte de lixo em lotes vagos, áreas verdes ou locais desabitados, é um drama vivido pelas cidades. Em alguns bairros de Governador Valadares, essa realidade não é diferente, né? Moradores vizinhos a esses locais denunciam o abandono devido desses materiais no meio ambiente. Alessandra Garcia e Flávio Motto vão te mostrar a situação nessa reportagem aqui. Pode balançar. Um contraste entre objetos descartados e pessoas à procura de algo para reutilizar. O lixo abandonado em pequenas quantidades, dia a dia e por muitos moradores, formam os lixões clandestinos. Geralmente em locais onde não deveriam existir. Como esse no bairro São Paulo, as margens do Rio Doce. Para piorar, ainda vem gente e coloca fogo. Várias pessoas da cidade vêm colocando lixo aqui e até mesmo pedaços de carne, de boi, couro. E quando a prefeitura vem recolher o lixo, sobe um poeirão. Além disso, eles colocam fogo, a fumaça. A prefeitura vem e coloca o pessoal para tirar. O que sobra, alguém coloca fogo. Os materiais descartados de forma incorreta criam problemas desde ambiental à social. Esse local aqui, beira do Rio, como o pessoal pode observar, aqui é um APP. Pela legislação, área de preservação permanente, não poderia ter esse tipo de resíduo aqui. E aqui a gente observa uma mistura de resíduos. Resíduo da construção civil, resíduo só do doméstico comum, resíduos volumosos, sofá, resíduos perigosos, tubo de TV, pneus velhos. Então aqui é um local que não poderia, pela legislação, ter esse tipo de resíduo aqui. Neste Botafora, que já virou tradicional, embaixo do viaduto do bairro Jardim Pérola, os fios das câmeras de monitoramento foram arrancados. A faixa de proibido jogar lixo, então, não existe há muito tempo. O carroceiro, quando viu a nossa equipe de reportagem, deu meia volta com a carroça cheia. Essa senhora, de 84 anos, veio do bairro Mãe de Deus, em busca de materiais que garantam o sustento dela. Pega papelão plástico, uma latinha quando eu arço, né? E, quando eu enverter, pegar algum trocado, né? É isso. O morador do bairro perdeu as contas das inúmeras irregularidades. Eu moro em frente aqui, eu fico observando, carroceiro que vem aqui, tem uns dois ou três carroceiros que jogam lixo aqui. O resto desse lixo aí é todo de caminhão e caminhonete. Então seria muito, se eles trazem até aqui, o caminhão e caminhonete trazem até aqui, por que que não pode levar num lugar certo, destinado? O Plano Municipal de Saneamento Básico de Governador Valadares mapeou 56 pontos de descarte clandestino, iguais a esses, e isso só na área urbana. Conforme esse mapeamento, esses pontos se localizam principalmente em bairros que margeiam a área central da cidade, como esse aqui no bairro de Ardinho Pérola, o do bairro São Paulo, Vila União, Caravelas, entre vários outros. É preciso continuar aí as ações da Prefeitura, ações educativas, as ações de fiscalização e principalmente ampliar os locais onde a população pode levar os seus resíduos, como já existe na cidade. Lugar para descarte correto tem. Além dos pontos de coleta, o município mantém dois ecopontos destinados ao recebimento de materiais de construção e móveis nos bairros Turmalina e Santos Dumont. O coordenador de fiscalização de limpeza urbana de Governador Valadares explica que a Prefeitura está rastreando e vai punir quem descarta em locais proibidos. A gente tem uma previsão de estar ampliando o nosso sistema de monitoramento, assim como o vídeo monitoramento do trânsito está sendo ampliado e feito. Vamos ter alguns monitoramentos específicos em áreas, esses tipos de áreas de bota fora, que a gente já conhece como problemáticos, estratégicos, para a gente estar tentando identificar esses infratores. A gente sabe hoje que não temos só pessoas, cidadãos comuns descartando esses locais, tem empresas grandes descartando esses locais. Nós já identificamos alguns, já flagramos alguns, já tivemos denúncias com fotos, imagens, que nos ajudaram a identificar esses infratores. Assim que eles são identificados, são notificados e são, às vezes, até multados quando há a reincidência da situação. Para os especialistas, é preciso consciência acompanhada de ações coletivas, já que os lixos que enchem os lixões, que vão parar em locais errados, inclusive dentro dos cursos d'água, são produzidos por todos nós. Aqui não é um APP, não está tão próximo ao rio, mas os impactos ambientais acontecem da mesma forma. A gente pode observar também, da mesma forma que lá na APP, próximo ao rio, uma mistura de resíduos, desde orgânico, resíduos da construção civil e resíduos perigosos. Então, também pode acontecer aqui de chegar no lençol e acontecer os impactos ambientais aqui. O volume de lixo é enorme. Em Valadares, por exemplo, a gente tem média dia de 190 toneladas dia que a gente é recolhido. Então, é muita tonelada de lixo, é muito lixo que a gente tem que estar pensando em uma forma de reduzir. É problema da administração estar destinando corretamente? Sim. Mas também é parte importante a participação da população para estar diminuindo esse volume, para estar colaborando com o meio ambiente, que é de todos, não é só da administração. É, sobretudo, a consciência cidadana, a consciência. A gente faz caminhada aí, né, para os loteamentos. É incrível, é incrível o descaso, né, o desrespeito. Se está sendo um rio que no outro dia tem mais coisas, tem algo errado. Tem algo errado aí. Tem que multar, né, colocar fiscalizando e multar. A pessoa, empresas, descarregando entulho em esquinas. É uma vergonha, né, é uma vergonha. É uma vergonha, né, é uma vergonha.